gente a live travou na hora que a gente tava lá no outro lixo nem sei se compartilhou travou ficou tudo parado e a gente tá aqui ainda ó não é uma mesa mas tá pesada e meu Deus achamos uma mesa olha aí ó tudo no plástico será que caiu alguma coisa dela não né bota um carro aqui ó vai lá vamos lá se eu pedir botar eita Jesus amado deixa eu ajudar aqui que tá com minhas coisas de limpeza uma mesa Dona Cida bota aí Dona Cida essa aqui é uma roupa para trocar olha isso vim com o sogro como é bom que ele já vai colocar aí ó gente do céu a gente nem olhou direito se tinha umas coisas já foi guardando a mesa que é para não perder a benção e olha tem outra caixa lá se é o pijo será que tem coisa lá naquela grande aqui também tá quebrado ah é alguém falou inglês ali olha isso aqui é umas coisas de natal é bem caro esses negócios aqui ó é uma esses galinho é só não sei o que é isso aqui lá em casa a gente testa olha gente o que é isso aqui seu pijo e jogaram comida ó biscoito é um mercado que vende tudo aqui móveis eu olho a tela caixa aqui parecia seria ser um jogo ó de jantar a gente pode olha onde é que seu pijo tá tá vazia né seu pijo olha a gente pode encontrar sim bicho né seu pijo estão dizendo será que a gente pode encontrar um bicho aí um bicho sim eu nunca encontrei não mas se tiver é seu piso tá aí é é não tem mais olha aquilo ali ó a chuva molhou mas ali parece um sofá ali ó seu pijo ó que dó gente é olha aqui ó sofá ó colchão só que tá estragado porque a molhou né choveu muito hoje muito agora a gente vai nos outros pra ver se tem o que a gente costuma ir hoje não tinha nada se é o pijo vai vamos pra outro canto vamos ó meu negócio é lixo agora viu aqui ó o negócio meu agora é lixo a gente tá nos tanques de lixo a gente tá usando lixo aí viu pois é como é o nome que eu me esqueço de nome é Damiste Damiste aí ó seu pijo já tá guardando guardando as coisas já arrumando encontramos um amigo é esses dois é aquele ali é o que vamos lá ver é seu pijo olha lá onde seu pijo tá indo indo naquele ó e esse aqui é o que uau só lixo o esperar ele vim tem a a eu vim aqui uma caixa de um e-fry aí ali ó só vou curiar se é tá vazio só a caixa mesmo vamos lá pro próximo nada é é qual o que vai deixar de abrir com a gente com a gente é o que vai fazer é é é é não esse é do correio é é não que tava fechado ó vocês tão vendo aí o o esse negócio preto é do do retrovisor fica segura aí aí pronto vamos agora vamos lá gente vamos lá acompanha a gente aí viu agora vamos olhar aqueles dois que a gente passou tem aquele carro ali tá dizendo vamos lá oxê mas tá vamos lá agora acho que é o senhor ou é minha porta é minha porta minha porta que tava aberta gente e eu achando que era a mala aqui tem só uma mesa guardando a gente né Thalita era só uma mesa o povo já sabia que a gente ia buscar a mesa aqui hoje sabe é aqui tem dois olha é e eu vou olhar enquanto você fica aqui eu olho ligeirinho se tiver eu chamo né tá bom vai lá pra você não perder o alvo tchê a gente vai te enratar com o carro oi Rafael Caliane Cássiana Paula Keiliane Luciana Adeleide olha lá o seu filho tá indo eu acho que ali é de restaurante quando é assim e vai naquele ali agora ó Regina tudo bem Regina tá fechado um cadeado né né tá ali tá não é que tá negócio pra quebrar os cadeados hein o que que tá senhor filho não pode não vai ter ainda tem outro ali viu pra gente ir te o ó